Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto, Vênus em desalinho, em desafeto com Marte, Vênus em virgem, Marte em gêmeos. Quando Vênus e Marte se bicam, afetos e finanças pagam pato. Evite gastos por impulso, do tipo assim, daquela base, do vi, gostei, comprei. Ou na linha do sistema de compensação ativado, buscando satisfação imediata. Quando caímos em si, depois, caímos em nós, nos arrependemos. Quilos a mais, horas de sono reduzidas, dinheiro de menos e saldo na conta lá embaixo. É o resultado dessa busca de satisfação imediata. Não se precipite para fechar negócio de valor mais alto. Se não puder pensar com calma, não faça. Risco e dinheiro aqui estão conjugados para mais. Vênus, a deusa do amor, está em conflito com Marte, o deus da guerra. Fica mais difícil quando esses dois, como eu falei, se bicam de conseguir harmonizar as situações. Não prevalece harmonia. Prevalece provocação, disputa, que rompe com o clima de harmonia. Nos afetos, há uma falta de jeito, uma abordagem inadequada para se conseguir, se conquistar, quem mais se deseja. Porque estamos na linha do impulso, na linha do eu quero, eu quero consigo, do meu jeito. Então, a forçar a barra, impor o próprio desejo, é a fórmula certa para afugentar quem mais queremos. Amém.